Tenho muito prazer em falar, precisamente, nos 25 anos da inauguração da TV Câmara. Já pensava eu e penso agora, é fundamental, porque todos os brasileiros podem acompanhar diariamente, cotidianamente, se quiserem, minuto a minuto, o que se passa nas sessões da Câmara dos Deputados. E, ademais disso, também eu quero registrar que, ao longo do tempo, foram surgindo programas especiais na TV Câmara. Programas para os jovens, programas para os mais variados setores da brasilidade. Não, só quero que a TV Câmara e os companheiros da TV Câmara continuem na sua trilha de sucesso.